E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui pra conversar com você, menina cristã. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conselhos que eu daria para uma jovem adolescente cristã. Então fica até o final do vídeo, compartilha esse vídeo com as suas amigas e me siga lá no Instagram também, que é arrobalanacristãodeclarado. Belezinha? E ah, meninos, sempre enche de meninos em vídeos sobre meninas. Podem ficar aí, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá bom? Já que vocês gostam de ver esses vídeos sobre dicas para meninas, é bom mesmo que vocês vão aprendendo, tá bom? É bom mesmo, é bom. E compartilha com a sua tia, com a sua avó, com as suas amigas, com as suas primas, com as meninas que você conhece, tá? Conselhos para ser uma bela mulher na adolescência. Primeiro conselho que eu daria para uma adolescente cristã, aprenda a fazer as atividades domésticas. Tem muitas meninas adolescentes que consideram a mãe como se fosse uma empregada, então a mãe tem que limpar, passar, arrumar, organizar o quarto dela, enfim, fazer comida, lavar louça e fazer tudo na vida dela e ela fica lá tudo bem de boa, assim, né? Só de perninhas para o ar. Minha filha, não, não. A sua mãe já fez um belo trabalho de ficar trocando suas fraldas e cuidando de você quando você era bebê ou alguém que cuida de você, não necessariamente foi a sua mãe, mas alguém cuidou de você, alguma mulher cuidou de você. Então tá na hora de você retribuir também. Aprenda a desenvolver essas coisas de atividade doméstica, sabe? Aprenda a fazer uma comida, aprenda a deixar organizado e limpo o seu quarto. Já vai aprendendo marcas aí de produtinhos de limpeza para deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, sabe? Quando você vê uma coisa jogada, organize. Quando você vê uma coisa suja, limpe, sabe? Não espere depender somente da sua mãe ou da pessoa a qual você mora, sabe? Tenha essa iniciativa de aprender os trabalhos domésticos. Tem muitas meninas que ficam por aí postando um monte de frases de motivação e tal, mas elas não começam pelo básico, tipo assim, arrumando a própria cama. Então, por favor, menina, não seja esse tipo de pessoa. Um outro conselho que eu daria para meninas adolescentes cristãs é não entregue seu corpo para os meninos. Eu sei que isso hoje em dia se tornou extremamente comum, né? Entregar o corpo para o namorado, começar a namorar, já dorme junto e aí fica mandando foto indecente, fica com os meninos, enfim. Hoje é muito comum, todas as meninas praticamente fazem isso, mas, mas, não faça. A adolescência é uma fase incrível de aprender novas coisas, de desenvolver habilidades, de estudar, sabe? De desfrutar dessa fase que é tão linda. Não é momento de você ficar querendo ter intimidade, sabe? Enfim, intimidade com os meninos, de ficar, de beijar, enfim, e de ter relações, entende? Por mais que o mundo pregue isso como se fosse uma coisa normal, mas não. Não é momento de você entregar o seu corpo para alguém que não te assumiu diante de Deus e diante da sociedade. O casamento foi feito para ser uma bênção, então se guarde até o casamento, seja pura para o casamento, entende? Entenda que você é preciosa, você é uma joia rara, você é muito importante para Jesus. E uma das coisas que mais deixa o coração de Deus ferido é ele ver que você fica se trocando e se vendendo por migalha, sabe? Então, chega um menino ali com um papo ali, pede para ficar com você, ou começa a te conquistar e você rapidamente já fica, você se entrega, sabe? Isso não é legal. Então, assim, preserve a tua pureza, porque isso é uma coisa rara de se encontrar. E é algo que Deus espera de você e a fidelidade compensa. Vale a pena ser fiel. Um outro conselho que eu daria para uma jovem adolescente cristã é a questão de não ir na onda deste mundo, dessas ideologias aí que surgem como se fosse completamente normal. A sua vida precisa ser pautada de acordo com o assíndice dos senhores, de acordo com a palavra de Deus. Então, uma coisa que a gente vê muito por aí é a questão do meu corpo, minhas regras. Eu uso a roupa que eu visto, vou colocar um cropped para reagir, porque o tamanho da minha roupa não define o tamanho do meu cérebro. Não, definitivamente não. Isso não é legal. Você é preciosa e você precisa ser desprendida dessas coisas, sabe? Tipo, de moda, indecente, dessa vibe das suas amigas de talvez balada, de ficar e de festinha, enfim. Você precisa, de fato, investir no seu coração e na sua vida para você ser um exemplo. Não é fácil a gente ser um exemplo num mundo em que ele parece que está de ponta cabeça e todo mundo pensa diferente e as ideologias estão aí para pressionar a nossa vida, principalmente na escola, né? Eu sei que não é fácil as suas amigas pensarem de uma forma e induzirem você a coisas, enfim, e você ter que ser diferente, mas vale muito a pena. Eu falo por experiência própria, assim, por mais perseguições que você passe, não existe maior recompensa do que você saber que Jesus está olhando para você e sorrindo diante das suas atitudes. Então, não importa o que o mundo pensa ou o que o mundo fale sobre você, o que importa é o que Deus vê quando Ele vê você. Deus te fez com um propósito e você não é obra do acaso. Uma outra dica que eu daria para você, querida menina, é para você se vestir com decência e com modéstia, sabe? Isso é uma coisa que está sendo tão relativizada hoje como se não tivesse importância, mas como uma menina cristã, você precisa seguir de verdade aquilo que Deus orienta para nós, sabe? Vale muito a pena a gente viver essa questão de decência, de modéstia, de simplicidade e usar roupas que a gente teria total liberdade de andar com Jesus, sabe, do nosso lado. Então, assim, ó, nunca vista uma roupa que você não possa usar para a glória de Deus. Nunca vista uma roupa a qual você se sentiria constrangida se Jesus literalmente andasse do seu lado, sabe? E você não pode chamar a atenção para o seu corpo, tem que chamar a atenção para o seu sorriso, para o seu caráter. E tem muitas meninas que não levam em consideração isso e meninas cristãs são levadas por essas ideologias e essa questão de moda mesmo, porque todas as meninas usam, então a gente às vezes acaba sendo levada a usar isso também porque é algo que todo mundo está fazendo, mas não, seja a diferença, sabe? Você pode ser linda, você pode ser maravilhosa, você pode andar na moda, você pode cuidar do seu corpo, cuidar das suas roupas e se vestir com muita elegância, mas você não precisa ser indecente, você não precisa usar roupa curta, decotada, transparente, roupa indecente. Não, não seja uma menina indecente. E o último conselho que eu daria para uma adolescente cristã é tome muito cuidado com as amizades e com os relacionamentos que você cultiva. Existem muitas amizades que não são proveitosas, não são saudáveis e são amizades que não nos aproximam de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Eu diria para você, perca tudo, mas não perca a tua salvação. Então assim, se você vê que tem alguma amiga que não te incentiva para as coisas de Deus, é uma amiga que debocha da forma como você decide ser, é uma amiga que não é fiel, sabe? Tome muito cuidado. É melhor você se afastar de pessoas que não te aproximam de Deus. Então pense nisso. Existem pessoas que entram no nosso caminho e que não agregam, não são pessoas as quais faz com que a gente se sinta melhor, pessoas que nos incentivam para ser pessoas melhores, não são pessoas que de fato juntam as forças conosco para melhorar a nossa vida. Às vezes são pessoas que acabam depreciando o nosso valor e que não é algo saudável, algo bom, algo proveitoso para nós. Então saiba selecionar muito bem as suas amizades. E seja uma pessoa fiel nesse sentido, sabe? Se você está na roda de amigos, eles começam a falar malícia, falar mal dos outros, fazer comentários indecentes. Se posicione, sabe? Não fale sobre isso, se afaste, não entre nessa vibe de falar mal dos outros ou de normalizar pecados. Então, tem muitas meninas que falam que não sabem bem lidar com uma questão de ser fiel e ser cristã na escola por causa da questão das influências. Por isso que, por mais que você estude em uma escola que não é cristã, você pode testemunhar através da sua vida, sabe? Muitas vezes você não vai precisar falar nada, mas a sua própria vida, a forma como você lida, com as suas decisões, a forma como você lida com a sua vida, sabe? Os lugares que você frequenta, a roupa que você veste, as palavras que você fala, as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, a forma como você lida com relacionamentos com meninos também, com essa questão de ficar e de pureza. Isso é um testemunho muito grande que você pode dar em favor da obra de Deus, mesmo que você não fale nada, mesmo que você nunca tenha oportunidade de chegar na frente de todo mundo e pregar o Evangelho. Não! Com a sua vida, você pode pregar o Evangelho, porque tem muitas pessoas que se convertem realmente lendo a Bíblia, mas uma infinidade de muito mais pessoas podem se converter lendo a sua vida. A sua vida precisa ser uma carta aberta, a sua vida precisa ser um testemunho vivo da presença de Deus em seu coração. Então, cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas a qual você anda junto, cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com os filmes que você assiste. A sua mente, ela precisa manter a pureza, a sua mente precisa ser uma fonte de bênçãos de fato, sabe? A sua vida precisa ser um lugar a qual o Espírito Santo habite, porque a gente vai transbordar daquilo que nós estivermos cheios. Se você estiver cheia da presença de Deus, vai ser muito tranquilo, vai ser muito óbvio, vai ser muito natural. A presença de Deus transbordar na sua vida e as pessoas perceberem que você é diferente, que você está nesse mundo, mas o seu coração é do céu. E esse é o maior desejo de Jesus para a sua vida. Você é preciosa. Lembre-se disso. Provérbios 31 começa dizendo algumas coisas, enfim, sobre o rei Lemoel e depois, a partir do verso 11, fala sobre a mulher virtuosa. E ele diz assim, uma mulher virtuosa, ou seja, com muitos valores, uma mulher de coração puro, uma mulher cheia de virtudes, cheia de valores importantes, ela é rara de encontrar, porque ela é mais preciosa do que rubis. Então, é exatamente esse tipo de mulher que Deus espera que você seja. Uma mulher difícil de encontrar, sabe? Porque a normalidade aí é que o pecado não tem problema nenhum e relativizando tudo que existe em relação à pureza e santidade. Mas Deus nos chamou para a santidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, fuge de toda forma de impureza. E esse é o último conselho. Fuge de todas as formas de impureza. De palavras, de amizades, de grupos em rede social, vídeos, fotos, imagens, músicas, filmes, séries, relacionamentos, livros, enfim. Tudo o que faz com que você manche o seu coração, tudo aquilo que faz com que você perca a sua pureza de mente, de coração e de corpo. Você precisa fugir. Porque Deus nos chamou para a santidade e não para a impureza. E o Senhor te ama muito. Você é preciosa. 1 Pedro 2, 9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você tem um valor muito grande. Você não é obra do acaso. Então, se valorize, se ame, se cuide e faça com que Jesus more no seu coração. Tenha tempo com ele. E dessa forma, você vai transbordar da presença dele para as outras pessoas. E isso vai ser uma benção muito grande para a sua vida. Porque tudo que você plantar na sua adolescência, você vai colher como frutos de gratidão, frutos bons, frutos de bençãos. Tanto na sua vida como adolescente, quanto na sua vida futura. Vale a pena ser fiel. Que Deus te abençoe muito. Que o Senhor possa derramar benção sem medida sobre a sua vida e te ajudar nessa caminhada que não é fácil. E se esse vídeo foi capaz de abençoar essa vida de alguma forma, compartilhe com alguém. Beijo. Tchau.